Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos para a nossa novena, a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Hoje, sexto dia da nossa novena. Rezemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para bem rezarmos a nossa novena no dia de hoje, peçamos a Deus perdão de nossos pecados, rezando o nosso ato de contrição. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Convido você a rezar comigo a oração inicial. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que as pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade, por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor durante esta oração as nossas mais prementes necessidades. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos aversão ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. No sexto dia da nossa novena, nós meditamos sobre a terceira aparição de Nossa Senhora das Graças. Contemplemos Maria aparecendo a Santa Catarina, radiante de luz, cheia de bondade, rodeada de estrelas e mandando cunhar uma medalha, prometendo a todos os que a trouxessem com devoção e amor, muitas graças. Guardemos fervorosamente a Santa Medalha como escudo e a Virgem Maria nos protegerá de todos os perigos. Mãe querida, nesse sexto dia da novena, renovamos as nossas intenções, as graças que desejamos alcançar ao longo desses dias de oração. ensinai-nos, ensinai-nos, ó Mãe, a ouvir a palavra do Teu Filho Jesus e ensinai-nos também a fazer tudo o que Ele nos disser em meio às intempéries da vida, em meio às dificuldades em que enfrentamos, que a graça de Deus não nos falte, que a força divina nos sustente e que possamos testemunhar com as palavras e com a vida o reino do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Oração final Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vos. Oração final, reze comigo. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso a Vossa Santa Imaculada Conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por Vossa Conceição Imaculada e Gloriosa, prerrogativa de Mãe de Deus, Alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência A castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito A perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte, amém Oremos Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, vossa Mãe Socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo E concedendo-lhes abundantes graças e, por fim, dando-lhes as alegrias do céu Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, amém Chegamos ao final da nossa novena Amanhã nos encontramos aqui para o sétimo dia Quero receber também a sua partilha de vida Seu testemunho, você que já alcançou Está alcançando já alguma graça por esta novena Fique no colo da mãe e até amanhã, se Deus quiser Fique no colo da mãe e até amanhã, se Deus quiser Fique no colo da mãe e até amanhã 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 Obrigado.